Fala galera, firmeza, Chapacas aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real, tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, beleza galera? Mano, meta de 6 mil likes aqui nesse vídeo né mano, vocês não tava batendo a meta, vocês pedem pra aumentar pra bater a meta lá e vocês não bate, tá ligado? Então eu resolvi baixar a meta pra 6 mil do jeito que era antes, beleza mano? Me segue no Instagram, o link do Instagram tá aqui na descrição, ou então procura lá, Oficial Chapax E também tamo com uma meta de 300 mil inscritos no canal do Alan Player Seek, mano, link na descrição, vai lá e fortalece e é nóis, mano, vamos que vamos, cara Mano, hoje eu peguei as 10 mil que eu fui ali no interior buscar uma pecinha né mano, que era pra poder colocar num carro de um cliente ali Só que não tinha peça, aí eu liguei lá pro cliente e falei pra ele sim, pra ele poder levar o carro pra mim, pra ele mexer Semana que vem, cara, eu vou em outra empresa que mexe com esse tipo de peça né mano E aí eu tento conseguir essa peça aí pra poder arrumar o carro dele, tá ligado, véi? E outra, mano, eu preciso, nossa, falando nisso, deixa eu parar aqui, que eu preciso até falar com o Bunda Pra ele já descer lá pra oficina de carro, mano, pra já ir ligando o Monza, que hoje é o racho, tá ligado, véi? Deixa eu parar aqui, pera aí, deixa eu pegar meu celular aqui, mano Aí, cadê esse celular dele, cadê aqui ó, Bunda, Bunda, aqui tá chamando hein, mano Alô Alô, meu irmão, você tá fazendo o que, rapá? Ah, teu irmão não, nem pai, falou aí Desgraça, gente, filho da mãe, véi Deixa eu ligar de novo aqui, pera aí, vai tá chamando Alô Se você desligar, eu vou demitir você e nunca mais vou te contratar, seu vacilão de comédia do caralho Já tô avisando, hein, rapá E aí, meu irmão Onde você tá, fi? Eu tô, mano, tô indo pra oficina de carro do véio Não, vai pra minha oficina, mano, liga o Monza lá, deixa ele esquentando que eu tô chegando, tá ligado? Hoje é o racha, mano, eu esqueci, mano Nossa, é hoje? É hoje, mano, já consegui o dinheiro pra você fazer a aposta lá que você falou que ia fazer? Não, eu vou passar no banco agora, tirar uma grana e vou lá pra oficina Então vai rápido, mano, que eu já tô chegando Beleza, chego rápido Deixa eu ver onde eu tô, vai Tô aqui perto da placa Vinewood, tá ligado? Aqui em cima Beleza, eu vou desligar aqui que eu tô entrando no banco Caralho, meu irmão É, mano, hoje é o racha, família Vamos tentar vencer, né, mano? Só que eu já tô com uma carta na manga, tá ligado? Eu vou pegar o Monza lá Vou descer lá no Num contato que eu tenho Que vende combustível de viatura, meu irmão Vou comprar pelo menos uns 5 litros Aí eu misturo com o combustível normal, né, mano? Só pra ele dar um Um upzinho no carro, tá ligado, véi? Porque se você colocar só combustível de viatura O carro vai voar, mano Eu não quero isso, não, cara Eu quero que o carro só ande um pouco mais, tá ligado? Então eu vou ver se eu faço isso Deixa eu chegar na oficina de carro, né, mano? Torcer pro Bunda já tá chegando, né? Ele foi no banco sacar uma porva Caralho, cadê o semáforo que no fundo tá funcionando? Eita, mano Aí, desligou tudo o semáforo, família Vai vendo, cara Tô desligado, véi Cê é louco Mas você vê o que aconteceu aqui Será que houve uma pane, mano? Aqui na city, cara Olha só Olha que beleza O semáforo não tá funcionando, não, ladrão Então não vai fazer o que? Não vai passar no vermelho, né, filho? Vermelho, verde, sei lá Porque não tá funcionando o semáforo aí, ó Vixe, deu pane na cidade inteira, cara Olha essa ideia Aí é só Deu pane mesmo, véi Certeza que foi no sistema de Semáforo do Detran lá Detran, sei lá como chama o negócio lá Que mexe com esse bagulho de semáforo aí E acabou danificando aí, ó Não funciona mais Só amanhã pra eles arrumarem esse negócio Que eles acham de demorar pra arrumar esse bagulho Até amanhã já aconteceu vários acidentes Várias mortes, tá ligado? Cê sabe como que funciona aqui O Brasilzão brabo, né, mano? Aí, rapaz Temos que chegar na oficina, ó Já abriu o portão, hein? Vamos, filha Passa aí que eu vou entrar E aí, meu irmão Firmeza? E aí, meu irmão Chegou rápido, hein, fi? Cheguei Mas tava na frente do banco Ah, pode pá Deixa eu parar a moto aqui certinho, galera Aí Que eu vou ter que deixar a Z1000 aqui, tá ligado? E eu não quero que ninguém rouba a minha Z1000 de novo, né, mano? Porque tem esse cara aí, ó Que fica roubando a Z1000 dos outros, cara E aí, deixou o monstro esquentando aí, mano? Pra dar aquela Aquele esquema Tá, mano Aí, ladrão Naquele pique, hein, galera Aí, galera Vocês podem ver que a gente nem tá com a oficina montada, né, mano? O carro nem tá aqui Tá do lado de lá Porque a gente só vê poder pegar o Monza mesmo Ô, faz o seguinte, velho Vamos descer ali na... Eu tenho um contatinho que fica ali perto das usinas, mano Ele vende combustível de viatura, velho Eu quero comprar poder pra só racha Combustível de viatura, mano Mas pode, pô? Ah, mas... Esse combustível aí? Bom, não sei se pode, tá ligado? Ninguém me falou nada Então eu vou pôr Mas ninguém pode saber também, né? Tem que ficar naquele pique Ah, pode Vamos partir, então? Pode ir para, então Vamos, vamos Vamos com o Monza mesmo A gente já vai testando ele Só que é o seguinte Você tem que sentar aí no... No suporte do banco, ó É, cara Pô, aí tá foda, né, mano? Minhas costas, né, mano? Não, se vira Segura aí, ó Aí tem o suporte do banco, mano Deixa a... Deixa a mala aí O... E o capô aí, pô Fechar? Não, aqui pra mim tá fechado, mano Deixa eu fechar aqui Aí... Ah, tá Tava aberto Agora eu fui ver ali Tava, tava Tava aberto Pode ir para Eu tive que... Eu tirei o banco, tá ligado? Eu tirei isso pra ver O banco traseiro também eu tirei Que é pra aliviar o peso, né, mano? Pra gente poder postar o racha Ó, você viu que o semáforo não tá funcionando? Olha lá Aí, 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 mano Que vacilo, velho Você é louco, mano O cara quase bate ali, ó Deu uma pancadinha Deu uma pancadinha Pô, voltou Ixi Se o semáforo não tá funcionando Não sei o que tá acontecendo, velho Aí, ó Tudo preto aqui pra mim, mano Cortar pra cá, pra aí Não, isso pode estar mesmo, mano É, quem tem coragem Bota a cara, tá ligado? É, eu vou meter o louco, velho O semáforo tá sem funcionar Eu vou passar no semáforo, velho Então nem não Vou ficar esperando Esse semáforo do cara aí Que não funciona, velho Tá tirando Cortar pra cá, ó Certeza de alguma pane, tá ligado, velho? E aí, só amanhã Ou hoje de tarde Pra eles voltarem a funcionar Esse negócio aí Tenho certeza de que sou luta A puxada da mãozão aí Você tá louco É, deve ter esse que eu falei ali Deve ter sido no sistema, tá ligado, velho? É Que deu esse pane aí Estagiaram folhar e tchum Certeza Mas olha, todos, velho Eu achei que quando eu tava lá em cima Eu achei que era só lá em cima Que tinha dado esse pane, né? Aí eu vim descendo aqui Pra fucina Todos pararam de funcionar Falei, caralho Que brisa, mano Mano, se eu não me engano Tem uma usina aqui Pro lado de cá, mano Que mexe com esse negócio, tá ligado? Eu só não lembro qual rua que é, velho Vou virar essa daqui Pra ver se eu encontro, mano Mano, acho que tá longe, velho Será que tá longe ainda, velho? Desce lá na frente, né? É, desce lá pra frente Caramba, velho Vamos descer pra lá, né, mano? Se eu não me engano Ó, vamos fazer o seguinte Puxa no GPS aí, ó Pega o seu celular aí Eu te mandei a localização pelo WhatsApp Puxa aí no GPS E vê se é artinho, mano Ah, dá pra ir Aí você tem que dar a esquerda aqui A esquerda? Aí acelera, né? Vai até o final Vai reto Vai, vai Vê certinho aí, mano Vai me... Me falar o lugar errado não Que eu te xingue, hein, velho Não, vai, pode ir, pô Quando for pra dobrar Eu falo aí Vambora Vamos acelerar aqui, meu irmão Ô, mas é cara essa... Essa gasolina aí, mano? Cara, se eu não me engano Custa 60 reais o litro, velho Nossa, velho É caro, velho É carinho, mano Pega a esquerda aí na... Esquerda? Na frente aí, é Beleza, vamos virar aqui Cadê? Eu te falei que é perto das usinas? Nossa, tem usina braba aqui, mano É Esquerda, direita Essa da direita aqui? Mano, é, direita Calma aí Aqui foi assaltado, hein Fica esperto, velho Não, eu lembro, velho Mas não foi aqui, não Eu acho que choveu Mas foi por aqui Foi na rua de baixo, eu acho, mano Foi na rua de baixo E aí, onde que é, meu irmão? Mano, o GPS tá mandando Entrar nesse terreno aqui Não, chip Aonde, aqui? Aqui é, não É, não, é aqui mesmo Calma aí, fi Tá em choque, ladrão Meu irmão Não, mano Calma, fio É aqui mesmo, velho Tenta achar um cara com um carro aí E um galão, tá ligado? Olha o carro ali, ó Vixi Ali o bagulho é muito intenso, hein, mano Ih, rapaz Vou fazer o seguinte Vou entrar de ré já Que é pra poder colocar os bagulho no porta-malas É pra poder fugir Boa, boa, boa Qualquer coisa já deixa se passar Que fugir o quê, mano? Não, fica suave, velho Ah, não Nossa, mano Fica tranquilo Que o bagulho é louco aqui, hein, mano Fica tranquilo É Aí, tá bom aqui, sim Vamos lá, vamos lá conversar com o cara, velho Vamos lá Ô, parceiro Ele fica aqui que é pra polícia não pegar, tá ligado, mano? Olha o que você tá arrumando seu nele, velho Mais choque Olha aí Beleza, mano É o seguinte, parça Eu queria pegar aquela braba lá, tá ligado? Aba? A braba lá, mano Ah, o negocinho lá que dá potência, né? Isso, isso Ah, sim, tô ligado Onde tá, mano? Vou pegar ali um galo Tá aqui atrás, pode chegar aí Nossa, olha o tanto de... Olha o tanto de combustível que tem ali, o Bundo É essa aí mesmo, velho Nossa Olha lá Vou pegar um galão aqui pra botar ali pra vocês Pega um galão pra mim, mano Caralho Chega aí, Bundo Não pode ver ele colocando um bagulho não, rapaz O bagulho é forte, mano Ah Mano, vamos andar de um jeito, velho Quero ver Eu não consigo ganhar naquele Jetta, velho Aquele Jetta Pelo menos naquele Jetta Eu dou um pau nele, tá ligado, velho? Oh Mas tu vai enxer o time Não, quando eu mexi não precisa ainda não Não, vou mexer o time não Vou misturar, mano Misturar com o... Ah, bota aqui dentro, perdi Peguei pra mim, ô Bundo Peguei, peguei Daí pro Bundo aí Eu posso... Calma, calma aí Eu vou botar... Calma aí, calma aí Caralho, família Mano, olha o tanto, velho De combustível, mano Imagina o combustível desse aqui, cara Mano, eu ando com o monstro daquele jeito, velho Isso aí Tem até a metade ainda, velho Isso aí é louco, mano Deu certo aí, mano? É, tipo, foi lá Foi lá, deu 800 contos 800 pila? Isso Cara, deixa eu pegar aqui Cara, tá mais caro, então, o litro do bagulho É, então, é Irmão É, quanto litro é, moça? Deixa eu pegar aqui O litro? Aí, peguei o dinheiro aqui, mano Aqui, parceiro, ó É, meu irmão Tá aqui, ó Deixa eu ver 100, 200 Aqui, até 800 contos aqui, viu? Pega aí, mano É nóis, fião Vamos partir, mano Não, a gente precisa Não, demorou, é nóis Vamos partir que não vai misturar Com esse combustível aí no tanque do meu carro Mas só quando a gente estiver chegando lá, viu, mano Se não colocar agora, vai gastar e tal Não compensa Ah, verdade, velho Não pensei nisso, não Valeu, parceiro, é nóis, mano Falou, falou Valeu, valeu Falou Falou, família, é hoje, mano É hoje que não é da palna Aqueles malucos lá, tiozão Ô, mano, esse cara aí, velho Ele trabalhava na polícia, tá ligado? Ah Então por isso que ele tem acesso a esses combustíveis aí, mano Pô, mas é muito caro, mano Ah, é caro pra caramba, né, mano Por isso que não compensa Que nem assim, quando eu falar que eu ia comprar combustível de viateiro Pra poder postar racha com o velho Eu tava zoando, mano Pô, vou gastar mó dinheirão no bagulho Postar racha com o velho só, mano Tá tirando Com teu pai, né É, agora como que eu vou postar racha com o... Lá naqueles malucos lá Então valeu e compensa, né, mano Vale... Tá valendo o que ali? Troféu, dinheiro, é o quê? O quê lá no... É, conhecimento Lá vale dinheiro, mano Vale dinheiro e troféu Só que o troféu é depois que eu ganhei a do vestibungo, né Que é a última corrida, né, mano Nossa, aí vai ser foda, hein, mano Mano, eu tô achando que deu problema no meu velocínio de turbo ali, velho Ah, encheu Não, ele encheu, ele encheu É que o carro não tava em... Não tava levantando o pininho ali, tá ligado? Primeiro reloginho de turbo ali Aham Tá funcionando, velho O que esses caras tão arrumando parado? Vamos, filho Você mais não tá funcionando não, rapá Vambora Tá tirando É que os caras não tem coragem não, pô Tá um pico não, pô Os caras tem medo, né, velho É Ó, vamos ver essa rua aqui A gente vai dar direto no interior Lá na... Na pista, mano Vai dar certinho, mano Deixa eu fazer aquilo aqui, ó Aí Vambora, meu irmão Segura, hein Vai Tá gripado Tá puxado do bagulho, ó Aí, mano Tamo chegando, velho Depois que eu passar no pontilhão ali, mano Vamos parar o carro em algum lugar Pra gente poder abastecer, tá ligado, velho Aham Mano, esse bagulho vai ser louco, mano E eu fiquei sabendo também, mano Eu tinha conversado com o Xandão um tempo atrás Esse daqui vai ser o último racha Que vai ser nesse local aí, tá ligado? Que é o tipo drag, né Que você vai e volta Aham Vai ser o último racha Os próximos rachas Ou vai ser na BR aqui mesmo, né Igual a gente tava ali na pista Ou vai ser numa outra pista Que tem lá na frentão, velho De parar que se ativar E abastecer aqui mesmo, velho Aí vai ser os rachas mais de circuito mesmo, sabe Peraí Vamos abastecer esse bagulho Abre aí Abre aí, abre aí Ixi, ó Ué, por que você não apertou aí, caralho Porra, peraí Você põe na frente, mano Tem pó ali atrás que é o tanque, caralho Não, mas aqui não tem, não Ué, é atrás, né, fio Do carro Ué, eu boto por ali, mano Põe lá no, no, no Porta-mala Que como que o meu carro era rebaixado Eu joguei o tanque no porto-mala Ah, tô vendo aqui Caramba, família Ah Hoje que o mãozão vai dar um Pau fodido nos caras lá, mano Você tá louco, fio Aí, aí, meu irmão Aí, foi, foi, foi Deu Aí, mano Ainda sobrou aqui, hein Eu não coloquei tudo, não Não, tu poupou tudo, caralho Poupou tudo? Aí, põe tudo, mano Pra pro bichinho ficar forte, tá ligado Ficar daquele jeito, mano É isso, poupou Foi Aí, pronto Então vai, sobe aí, meu irmão Sobe aí que não vai passar Eu ganho até fora Aí, meu irmão Colocou de certinho, né, mano Vamos partir, então Coloquei Fecha lá, fecha lá Calma aí, fio Nem dei partida no carro, rapaz Pro sistema do motor funcionar lá Pra fechar o porta-mala Então vai Aí, ó Vamos ver se vai fechar, ó Olha lá, tem que ligar o carro Senão não funciona, fio Vamos fazer um teste? Deixa eu só dar uma acelerada Não, não Que foi, mano? Que foi, que foi? Nossa, tá pegando o fogo Nossa, senhora, meu irmão Nossa, senhora Pega o extintor, rapaz Pega o extintor, mano Uh, apagou do Monza Nossa, não Mano, o que que você arrumou, cara? Você deixou cair um pouquinho no chão, não deixou? Mano, deixei Mano do céu, velho Nossa, mano Cara, eu olhei pra trás E aquele fogo lá foi fudeu, mano Vai pegar fogo em tudo, mano Nossa Caralho, tiozão Ô, bunda Você me assusta desse jeito não, cara Você viu como que o bagulho é inflamado, velho? Não, liga primeiro aí, velho Não, já liguei aqui, ó Acelera Esse tá pegando fogo, olha lá Nossa, mano Eita Acho que não tá pegando mais fogo, né? Tá, não, tá, não Mano, você nunca faz isso Nunca deixa cair um Se deixar uma gotinha cair no chão Um bagulho e pega fogo, velho Mano, o bagulho de ganho Mano, porque normal, né? Beleza, mano De viatura, mano Mano, eu te falei Esse combustível, ele é inflamável, mano Você é louco, mano Fiquei em choque agora Achei que meu carro ia pegar fogo, cara Mano, eu achei que ia explodir, velho Nossa, mano Segura que você sentiu Ó, a potência do bagulho agora, ó Segura, ó Ó isso aqui, ó isso aqui Ó Ó isso aqui, mano Você é louco, velho Nossa, mano Ele tá arrancando muito forte, velho Agora não vai ganhar naqueles mongolão do caralho Você vai ver Chegar de boinha Pra você não ficar sabendo que deu B.O., né, mano Ó, não é que eu for Não é que eu for conversar lá com o Com o maluco lá, triado Com o Xandão, mano Você clica no botãozinho repare aqui pra mim? Não, beleza Deixa aquele jeito lá Que é pro motor ficar filézinho Ah, filma Vamos cortar pra cá Ah, não Tá doido Puta Cara, comédia Não anda com esse bagulho aí, tio Tá tirando, rapaz Parece que o caminhão tá carregando ovo ali É, mano Não anda aquela porra lá, mano Ó, não Deixa eu ver na entrada aqui pra nós, né Ali, ladrão Aqui, ó Nossa, mano Fiquei em choque agora Na moral, parça Que esse fogo aí, velho Não, precisa que Me carreguer virar micro-ondas, pô É que iria ser um micro-ondas Você é louco Porque você começou a falar Não sei o que Quando eu olhei pra trás Aquele fogo subindo Eu falei Você tá louco, tiozão Aí, ó Clica aí no buguei pra mim, mano Beleza Cadê o Xandão aqui no bagulho, mano Ai, será que o Xandão não tá aí, mano? Ó, Xandão Ah, tá sim Aí, ele E aí, meu irmão Oh, meu querido Beleza, e aí Tudo no esquema Racha aí, velho Tá tudo no esquema Só tava esperando Beleza Esse daqui vai ser o último racha de drag, né, mano Vai ser aí, né Isso, isso Os próximos mais gente É A gente vai passar pra outra pista Outro estilo de pista, né Pode ir pra, então, mano Que foi o... Mas aí, tá O bom Carro tá pronto ali? Carro tá prontinho, mano Tudo no esquema lá A criança aqui na mão aqui, ó Como é que funciona isso aí, hein? Você aposta do carro que quer O que ganhar Você divide com quem... Que da hora, velho Isso funciona Nossa, essa BMW daqui vai ser foda de ganhar essa BMW E aí, vai fazer os esquema ou não? Então, ó Vou, vou Tem cicão aqui, mano Tem cinco Cinco mil? É Apostar em quem, meu irmão Deixa eu anotar aqui Vai, apostar em quem? Quem vai ser o primeiro corredor aí Contra ele aí? Vai ser o Monza E o Jetta ali O Jetta? Então, vambora O Jetta O Jetta eu perdi, viu, mundo Pra última vez Eu perdi pra ele, viu? Vem aqui, vem aqui, vem aqui O que foi, mano? Ele garante mesmo? Ué, não sei, mano Eu perdi pro Jetta a última vez Mas vamos tentar, né, mano Antes não tava com o combustível de viatura, né? É, vou Beleza Eu vou apostar tudo em tu aqui, mano Vai lá, então Vai lá, meu irmão Ó, eu vou me posicionar lá Viu, Oxonão? Beleza Pode ir logo, eu já vou Vamos lá, família Vamos ver se não é que você ganha desse Jetta, não, velho Hoje o Monza tá frenético, velho Vocês viram o que acontece com o combustível de viatura, né? Você tá louco, velho Aí, bunda, ó Fica de olho, hein Vamos lá, meu irmão Vamos ver se não é que você ganha desse Jetta aqui, em família Parar aqui certinho Ih, vai tomar um pau esse Jetta aí, filho Agora dessa vez me garanta, ladrão É, tá pronto? Tô pronto Vem um pouquinho mais pro lado, não tô te vendo, não, cara Tá pronto, hein? Tô pronto É, mais um pouquinho, Jadão Mais um pouquinho Mais um pouquinho, mais um pouquinho Aê, fica mais fácil pra eu te ver, né, Marcelo? Tô no capsa de visão dos dois, então? Acho que tá Aí, então, quando eu baixar o aberto, vai Então vai Um, dois, três, vai Nossa senhora, o Jadão na frente, velho Eu vou buscar Toma, pau, meu irmão Aqui é Monza, rapá Combustível e atura Ficou lá pra trás, olha Cê é louco, tiozão Nossa, freia, 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 freia Eita Bagaceira Deu certo, meu irmão Ganhamos, família Cê é louco, velho Primeiro do Jetta já foi, mano Toma aqui, rapá Ganhou, irmão Isso aqui que eu vou ganhar no final da corrida, irmão Aqui, ó, dinheiro, tá ligado? Dinheiro, irmão Vambora, vamos mudar pra trás, sei lá Olha como o carro vai daqui, jeito, velho Olha isso aqui Olha como que joga, velho Cê é louco, tio Morrozão tá com, velho Tá forte, mano Vamos voltar aqui, ó Ah, rapaz Qual que é o próximo racha aí, cara? Cadê o Bunda, hein, mano? Olha o Bunda ali Cadê o próximo rachador aí, mano? Vai, meu irmão Então, já alinha ali que você vai correr contra o Golf, ok? Golf? Beleza, vambora Aí, Bunda Ganhei, meu irmão De lavada, hein, tio Ganhei também, ganhei também, meu Ganhou também? Contra o Golf agora vai ser Então vai, aposta aí, meu irmão Beleza Agora nós temos que se garantir, galera Deixa eu só mexer no motor aqui Que eu tô achando que o motor tá dando umas falhadas ali no finalzinho, mano Deixa eu dar uma olhadinha O que que deve tá acontecendo aqui, mano? Caraca, a turbina tá de boa Deixa eu ver Ah, ali, ó O cabo de vela tava soltando, ó Deixa eu colocar aqui certinho Aí Tá tudo ok, meu irmão? Tudo certinho O cabo de vela tava soltando por causa da tremidação, tá ligado? Aí, tá falhando Ah, suave E aí, o Golfo vai vir ou vai? O Golfo já tá chegando aí Aí, ladrão Vambora então, fi Aí, dá uma resinha, Monza Aí, bem Tá bom? Aí O Golfo também Tá pronto aí, ladrão? Pra perder com esse Golfo seu aí? É Não vai Cês tão prontos aí? Eu tô pronto Então, quando eu baixar a mão, cês largam Beleza, vai Um Dois Três Vai Ai, vai Nossa, o Golfo tá na frente Toma Pala, meu irmão Tá tirando, rapaz Aqui é Monza, ladrão Motorzão daquele jeito, fi Freia Ai Aí, rapaz Mano Cê é louco, mano Aqui, ó Fazer até um zerinho pro cara ver que o nóis não tá de brincadeira, ladrão Aqui, ó Pro cara ver que o nóis não tá de brincadeira na parada, hein, mano Ó, ele saiu lá Ele tá voltando Olha como o Monza joga, família É muita força Vamos passar ele, ó Naquela pizinada Você é louco, fião Não é brinca mesmo, fi Tem que brincar mesmo que o Monza é bichão mesmo, ó Eita, lasqueira Freia Cê tá louco, fi Aqui não é brincar pra caralho com o Monza, hein, mano Vamos parar aqui que agora vai vir um cara que eu tenho medo, véi Que é a BMW, véi Aí, meu irmão É, meu irmão Então, ó Chegou a hora final, né É E aconteceu a BMW Beleza Então, se você ganhar, você passa pra próxima fase, ok É, eu não já passei pra próxima fase? Porque eu ganhei dos dois, né Ele ganhou dois, né É, sim Mas ele é o É o final, né Não, mas o melhor de dois É o melhor de dois Eu já tô garantindo a próxima fase, né É, sim É É que eu passo com mais pontuação, né É, pode pá É uma posição melhor Eu vou parar, então Eu vou me posicionar ali pra poder conversar Chega aí, bundão Chega aí Cara, agora fodeu Eu tenho que falar pro bundão apostar, véi Ô, ô, bunda Chega aí, meu irmão Fala aí, meu irmão Vou apostar em tu, hein Não, não, não Não aposta mais Porque essa BMW aí Eu dei uma volta com ela No dia que eu fui buscar as peças lá da transportadora E o bagulho E aí, mano Sem umaidade, eu acho que o Monza não aguenta, véi Ainda mais se eu colocar uns Com um quilo só de pressão, véi Ainda não Essa é aquela BMW que a gente pintou, mano Lá do porto? Não, lá do porto lá? É, aquela azul Eu pintei ela de branco Nossa Ué, ela não tem um quilo, não, mano Não, mas o cara certeza que mexeu, fi Saluco, fi Essa daí eu tenho certeza que eu não vou conseguir ganhar dela, mano Tenho certeza absoluta Eu vou tentar, mas, ó Não aposta Você já conseguiu Quanto de dinheiro aí, mano? 15 mil Então já é Guarde esses 15 mil aí Pra você comprar a L200 lá, vacilão Eita É, beleza Chama lá, cadê os capos? Aí, ó Cadê? Não sei Tá vendo aí Olha lá E aí, Xandão Tudo no esquema, meu irmão? E aí, tudo certo Nossa, só sabia a BMW Esse aí é louco, cara B, me dá uma Vou apostar não, vou Xandão Vou apostar não Vai não? Vou não Cadê o carinha da BMW? Ele vai vir aí, mano? Ou ele tá usando o controle remoto da BMW Pra poder vir com ela? Tem ninguém lá dentro? Isso, isso Ele já tá chegando Ah, já tá chegando? Beleza, então, mano Essa BMW é foda, galera Que tem aquele sensorzinho no controle de alarme, né? Aí você joga ela pra frente Você lá vai pra frente Você joga pra trás Você joga pra trás Você vai pra trás, mano Isso daí que é o da hora dela, mano Cadê o cara? Vai chegar não, mano Eu quero postar um racha logo, mano Ele foi no banheiro, KKH Ah, pode disparar Nossa É melhor dar uma pauzinha E aí, cadê o cara? Chegou, mano? É, tá ali já Ah, já chegou? Beleza, então Vamos partir, então Vai, vai, vai Eu tô pronto Tá pronto, aí? Eu vou É isso aí Baixando a mão, vocês lá Então vai Um Dois Três Ah, ladrão Ih, rapaz Vai, monza Nossa senhora, velho Vou ter que pegar o vácuo dele, velho Nossa, bem, me dando muito, velho Ai, caramba, meu irmão Olha que merda, rapaz Ai Desgrama, mano Que bosta, velho Não, será que não tem nenhuma revanche, não, velho? Perdi pra ele, velho Isso aí é louco Olha lá Dá uma acelerada aqui, velho Mas vocês viram, galera Que eu tava alcançando ele no finalzinho, né, mano? Só que a pista é curta, mano Certeza, se eu for apostar racha com ele na rodovia, eu consigo ganhar dele, mano Tenho certeza, velho Aê, mano Ah, perdi, cara Cê é louco, mano Perdeu, né? Perdi Cadê ele que não tá voltando? Olha ele aí, ó Tá vindo aí Perdi, mano Ô, bunda Chega aí, bunda É Eu tava quase alcançando ele, tá ligado? Meu carro começou a pegar em velocidade Eu tava quase alcançando Aí chegou o finalzinho da pista Ah, então Se fosse na puxa grande É, eu acho que na pista grande eu consigo ganhar a dele Aqui eu não consigo, não Nesse curto espaço aqui não dá, não, velho Eu perdi pra ele Mas eu tô posicionado ainda, né? Pra terceira parte, né? Não, tá Só não consegui aqueles pontos extra Que te garantiam mais uma rodada, né? Não, não Mas é isso aí, meu amigo Cê passou A gente vai te avisar aí a próxima corrida, ok? Demorou, chão Não vai mais ser aqui Vai ser A gente vai estar localizando uma pista melhor, né? Pode ir pra, mano Aí eu consigo ganhar daquela BM lá, velho Demorou, então É nóis, viu, chão Valeu, hein? É isso aí Mexe no carro aí Fechou? Demorou, é nóis Vambora, bunda Vambora Bora, bora Cê é louco, cara Mano, eu comecei a alcançar ela O olhinho já até brilhou, tá ligado? Só que aí chegou ao final da pista Nossa, você conta andando na mureta lá na frente, lá O quê? Que mureta? Tem um murinho lá na frente, lá, né? Tem, tem um murinho Dá uma revisãozinha nesse motor, né? Cê tá ligado, né? Motor turbão sempre tá forçando muito Sempre dá um problema Mas vamos dar uma passadinha no banco ali, pô Pra guardar essa grana aqui Vamos lá, sim Vamos passar lá Pra você já deixar guardadinho Naquele pique, né, mano? Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com seus amigos Mano, quem participou desse vídeo aqui Foi o LB, o General e o Hilário Dá um salve aí Salve aí Salve aí O canal deles está na descrição Valeu, fortalece E é nóis, fechou? Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou! Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei